E amanhã é a vez da nossa seleção garantir a vaga nas oitavas de final. E vai, né, Heitor? Tomara! O Brasil enfrenta a Sérvia a partir das três da tarde e na chegada a Moscou, onde vai ser essa partida, a festa foi tão bonita que os jogadores se sentiram em casa. Que bom! De repente, Moscou foi tomada por brasileiros. Milhares de torcedores chegaram à capital russa para ver de perto o terceiro jogo da seleção na Copa contra a Sérvia. E chegaram animados. Pelo jeito, o Brasil vai ter também o apoio de outros povos, inclusive dos anfitriões. Adoramos o seu país, dizem as russas. Dá vai, Brasília! Dá vai, Brasília! À noite, centenas de torcedores brasileiros se aglomeraram para esperar a chegada da seleção ao hotel em Moscou. A torcida que empurra o time, entendeu? Por isso que a gente tá pra frente. O Brasil sempre vai pra frente com a torcida. Só depende deles absorver toda a energia que a gente tá tentando passar pra eles agora. Isso é que é torcida. Sai do Brasil, fica três dias viajando de avião e aeroporto. E também vem no hotel pra carregar a seleção. Quando o ônibus se aproximou, a torcida cantou ainda mais alto. Os jogadores fizeram questão de agradecer o carinho. É no embalo dessa linda festa que agora a seleção brasileira se prepara para o jogo contra a Sérvia. A empolgação dos torcedores faz bem, mas Chichi e os jogadores precisam estar muito concentrados que a partida é decisiva. O Brasil precisa de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. É isso aí. Amanhã a gente vem de verde e amarelo pra torcer. Ou melhor, amarelo e verde. Tudo que for pra dar sorte, a gente tá topando e amanhã eu quero saber seu palpite. Porque eu tô mandando muito bem, tô acertando e vou dar meu palpite e ganhar a aposta. Amanhã a gente faz mais uma aposta. Vamos descobrir quem acerta. Combinado, hein, Tora.